Oi, pessoal! O Sessão de Notícias Destaques do Dia está no ar para te contar tudo o que rolou na Câmara Municipal nesta quarta-feira. Hoje foi dia de sessão e a gente teve a presença da comunidade nos espaços destinados a isso. E também um momento muito especial, a exibição do documentário TV Câmara Caxias, um sonho democrático, que faz um resgate da história dos 20 anos da TV Legislativa. Veja os detalhes a partir de agora. No espaço da Tribuna Livre, o representante do Caxias do Sul Basquete usou a palavra para divulgar a participação do clube na competição nacional, em que o time representa a cidade. Rodrigo Barbosa, treinador da equipe, falou da necessidade de uma política voltada ao esporte na cidade e dos benefícios do esporte profissional para a economia e o desenvolvimento do município. No espaço de acordo de líderes das bancadas, o representante da Diocese de Caxias do Sul ocupou a tribuna. Padre Paulo César Nodari divulgou o Sínodo dos Bispos, proposto pelo Papa Francisco, que sugere um convite a todas as vozes da sociedade. O sínodo acontece até 2023 e, neste período, os líderes religiosos querem ouvir instituições, movimentos e a comunidade em geral, que tenham sugestões para o trabalho da igreja. Depois disso, foi apresentado o documentário alusivo aos 20 anos da TV Câmara Caxias. A produção, feita pela assessoria de comunicação social da casa e por toda a equipe da TV, tem duração de 40 minutos e traz um relato da instalação do canal no ano de 2001. A data da primeira transmissão, há 20 anos, marca o aniversário da TV, comemorado no dia 14 de novembro. O momento foi acompanhado pelos parlamentares da casa, ex-vereadores e ex-funcionários da TV. Agora, o documentário vai ser exibido na programação, no canal 16 da NET e no canal da TV no YouTube. No grande expediente, o primeiro vereador inscrito foi o presidente Velocino West, do PTB, que fez um discurso em que enalteceu o trabalho da TV Câmara ao longo dos anos. Ele agradeceu ao empenho dos profissionais e fez um chamamento aos vereadores, para que o sinal da TV legislativa passe a ser aberto. Na sequência, a vereadora do MDB, Gladys Friço, explicou como funcionam as verbas parlamentares que os vereadores solicitam aos deputados. Ela frisou que há um processo importante para que isso aconteça e para que o dinheiro chegue ao município e as obras possam ser realizadas. Destacou verbas que já vieram e que ainda virão por intermédio da vereadora e da bancada MDBista para melhorias em ruas e estradas, por exemplo. Um dos temas trazido pelo representante do Partido Patriota na Câmara, Sandro Fantinel, foi uma demanda dos moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Eles relataram questões de segurança do bairro. Reclamam que após a instalação do restaurante popular, houve episódios de queima de containers, aumento de moradores de rua dormindo nas calçadas e roubo a pedestre. O pedetista Ricardo Daneluz falou da 30ª edição do Encanto de Natal de Anarec. Citou a importância do evento para a comunidade, que se envolve na confecção dos presépios montados nas entidades e nas casas, assim como a programação artística e cultural. E enalteceu o evento para as famílias da localidade e para o turismo de Caxias do Sul. O Encanto de Natal acontece de 4 a 26 de dezembro. Na manhã desta quarta-feira também ocorreu o ato simbólico que marca o início das obras do Recanto da Compaixão 3 Salvador, novo espaço de Caxias do Sul que vai abrigar 125 idosos. Acompanhe na reportagem. Autoridades padrinhos que contribuíram com o início da realização do projeto, vereadores e representantes do Poder Executivo estiveram presentes. O ato era para marcar o começo da reforma no local, um trabalho que vai ao encontro de um desejo antigo da comunidade, o de recuperar o prédio do antigo INSS abandonado desde 2011. Inicia uma nova etapa na história de Caxias do Sul, de solidariedade, de engajamento das pessoas mais simples, as mais que têm condições financeiras, é uma união de forças, de voluntários para transformar esse espaço abandonado num grande centro de acolhimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade aos nossos idosos. Por isso que é importante clamar à população e convocar que eles somem a esse grande projeto, a esse prédio que era abandonado e que estaremos trazendo vida novamente e principalmente acolhendo as pessoas que mais precisam. Espero sim que logo ali na frente a gente concretize que é a conclusão e não só a ordem do início dessa obra, para que a gente possa contribuir com muitas pessoas que estão aguardando um espaço digno para ali na frente, na sua idade avançada, digo eu, poder usufruir junto com todo o cuidado que eles merecem, que são pessoas que ajudaram a construir a nossa comunidade de Caxias. Então, veja como muito importante, temos que estar juntos, estamos juntos, para o que deve vier, para que isso se concretize. A importância, né, de nós termos os vereadores, os vereadores terem os seus contatos em busca de dinheiro, que é o que move, né, para a gente poder concretizar e realizar uma obra com a qualidade de vida que eles merecem. A conclusão da nova instituição de longa permanência está prevista para 2023. O valor arrecadado até hoje é de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Mas o investimento total necessário é de mais de 8 milhões. Para a presidente da Fundação de Assistência Social, esta data marca o surgimento de um novo olhar para o envelhecimento. Por muito tempo a gente passou a olhar muito para a infância e para a adolescência, que, óbvio, a gente precisa, né, permanecer com esses cuidados, mas a gente também precisa perceber o envelhecimento como um processo, né, ele é uma parte do nosso processo de vida. Ele não é uma fase final e a gente começa a olhar para ele nesse momento só. A gente precisa cuidar da criança, do adolescente, do idoso, da gestação como um todo para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável. E que para quando precise chegar numa instituição de longa permanência, esta possa ser a mais amorosa, qualificada e responsável possível também. São mais de 3 mil metros quadrados de área construída. O projeto prevê a instalação de 125 leitos, distribuídos em 33 suítes criadas nos dois prédios. Esse momento, ele é muito importante para nós, né, ele marca, ele concretiza o que a gente está fazendo. E para mim, que estou aqui à frente da obra, é uma contagem regressiva. Agora nós temos 24 meses para entregar. Então, em 24 meses, a gente quer que está com tudo pronto, organizado, as camas ajeitadas, os idosos prontos para chegar. E aí sim, está convidando todos vocês para uma grande inauguração. Quando a gente soliniza o início de obras, de reformas, nós estamos também mostrando para uma comunidade aquilo que é dela. Uma obra comunitária, precisa de todos e nós, claro, contamos com todos. E hoje, ainda temos quadro novo no Sessão de Notícias. Começa agora a Agenda Cultural. Aqui, vamos te atualizar semanalmente do que está rolando no meio artístico e cultural de Caxias do Sul. Agora, vamos te levar para conhecer a primeira exposição que ocorre aqui na Câmara de Vereadores, depois de um longo tempo de pausa por conta da pandemia. Olha só! A exposição fotográfica Invictus, em homenagem ao Novembro Azul, traz homens que superaram o câncer e são exemplo da importância dos exames preventivos e o diagnóstico precoce. O olhar artístico em trabalhos como esse requer sensibilidade. Tudo para traduzir, através de imagens, a batalha enfrentada por cada um desses homens. É um trabalho que envolve muito sentimento e se colocar no lugar do outro. Eu perdi meu pai de câncer de garganta e isso me aproxima mais ainda para ser mais sensível com esse trabalho, respeitando a situação de cada pessoa. Eu sou apaixonada, eu amo fazer esse trabalho, porque eu sei que cada dia é um dia especial para eles. E esse dia é um dia único de uma experiência que com a fotografia fica um trabalho maravilhoso. Em uma parceria da APCAM com a Secretaria Municipal da Saúde, a edição de 2021 recebeu nove homens que venceram o câncer para protagonizar esse projeto fotográfico. Um projeto esse que me fez perceber um novo mundo, onde eu não estou sozinho nessa luta. Criei várias amizades, fiz vários amigos, companheiros com o mesmo problema do câncer. E foi muito bom, me diverti muito com eles. Deu até para esquecer um pouco os problemas diários que essa doença traz. Para mim, esse projeto tem um papel fundamental na vida de todo mundo, eu acho. Porque na minha vida fez mostrar que eu não estou só. Entre todos os tipos de câncer que acometem os homens, o de próstata ainda é o maior tabu. A exposição tem também como objetivo desmistificar essa questão e encorajar a população masculina. O projeto Invictus surgiu em 2019, através de uma demanda dos próprios homens cadastrados na instituição. Pois já havíamos um projeto chamado Decididas com as Mulheres, no qual trabalhávamos a prevenção do câncer de mama. Assim, os homens também quiseram trabalhar a prevenção dos cânceres relacionados ao universo masculino. É um projeto que visa a saúde coletiva. Por isso, é muito importante que ele seja espalhado e atinja o máximo de pessoas possíveis para a gente levar essa informação. A exposição estará aberta para visitação a partir de hoje, dia 10, até o dia 19 de novembro. Aqui na Câmara de Vereadores e na UBS São Caetano. Gente, o Sessão de Notícias vai ficando por aqui hoje, mas a gente volta amanhã com mais informações do Legislativo para você. Até lá!